Foi a Fausta que mandou buscar você na Europa? Não. Pela Fausta, eu estaria longe, bem longe daqui. Eu vim porque... senti vontade. Charlotte, depois desses anos todos, você continua não sabendo mentir. Não me culpa por querer tentar. Mas me diga, Charlotte, você se lembra bem mesmo de tudo o que aconteceu, não? Claro que eu me lembro. Eu me lembro como se fosse hoje. E ela estava muito infeliz naquele dia? A Eugênia? Quem foi que disse isso a você? Não sei, é que correm tantas versões sobre esse caso. A Eugênia sempre amou você, Álvaro. Ela sempre foi muito feliz ao seu lado. Tem certeza disso? Absoluta. Me admiro muito que você tenha dúvidas a esse respeito. Ah, que quase me convenceram de que naquela noite a Eugênia teria saído para me procurar porque achava que eu estava com outra mulher. E você estava? Claro que não. Eu nunca tive outra mulher enquanto a Eugênia viveu. Pois é, Álvaro. Às vezes não são os fatos que fazem a história. Esse caso me parece um desses. É a história fazendo o fato. Apesar da Fausta. Pois é, mas a Fausta é a que todo mundo acredite que eu sou o responsável pela morte da Eugênia. Você nunca se perguntou por quê? Sei lá. Ódio, talvez. Existem circunstâncias, Álvaro, em que o ódio declarado e o amor profundo se misturam. Isso é uma loucura. E depois a Fausta nunca amou ninguém, muito menos eu. Você é quem sabe. De qualquer maneira, eu não tenho o direito de interferir na sua vida. Agora, só mais uma curiosidade. Por que essa vontade repentina de saber sobre os sentimentos de Eugênia depois de tantos anos, Álvaro? É. Porque eu preciso provar para as minhas filhas que eu não sou esse monstro que a Fausta imagina. Que eu não tenho nenhuma responsabilidade na morte da mãe delas para que elas possam continuar se orgulhando do pai. Nesse caso, meu caro, você precisa saber de mais uma coisinha. Ah, meu amor, eu não sei, não. Eu acho que ninguém sai batendo assim nos outros, sem mais nem menos. Estamos chamando de vingança. Eu não fiz nada para ninguém. Eles vieram para cima de mim à toa. Ah, não sei, não, ligueito. Ué? O que é que pode ser, então? Não sei se você não está me escondendo nada, não. Juro que não. Vem cá, olha. Não pode ser uma daquelas guerrinhas de gangue, aquelas briguinhas de rua? Mumu, isso é coisa do passado. Hoje em dia eu vejo uma briga de rua, eu mudo de calçada até. Não, meu amor, então a gente vai ter que chamar a polícia. Polícia? Lógico. A polícia está louca, Mumu. Polícia para quê? Por lesões corporais graves. Lesões corporais graves? Lesões corporais em quem? Em você, é claro. Em mim? É. Olha como eu estou. Você precisava ver o estado dos outros. Os quatro? Os quatro. Eu derrubei um por um. Está acreditando, não é? Não, eu estou acreditando no amor, eu só não sabia que você era tão forte assim. O Murilo até falou que eu devia lutar boxe como ele. O que ele falou? Você nem pensa em uma coisa dessas, tá, aligato? Nem pensar. Mas por quê, Mumu? Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Não precisa, não. Não precisa fazer nada. Como não preciso? Você acha que eu vou ficar sendo sustentado por mulher a minha vida inteira? Quietinho. Você sabe que eu tenho um monte de amigos influentes, políticos, banqueiros. A qualquer hora que você quiser, eu arranjo emprego. Começa. Hum, é. Tá bom. Só não... Não vai pedir coivar isso, tá? Muito bem. Quer dizer que o que me resta fazer agora é descobrir quem foi que deu esse telefonema. Fazendo isso, você desfaz o mistério. Mas uma coisa é certa, Álvaro. A Eugênia nunca pensou que você a estivesse traindo. Ela não saiu no seu carro para ir atrás de você. Mas por quê? Não era verdade? Sou sua testemunha, Álvaro. Você pode ser tudo na vida. Menos um canalha. Obrigado, Celote. Tão bom. ter ouvido você. Por causa da verdade ou por causa dos elogios? Por todas as coisas. Mas principalmente porque você me tirou uma dúvida da cabeça. Tirei uma, mas coloquei outra. Não se esqueça. Não, não vou me esquecer, não. Eu vou descobrir quem foi que deu esse telefonema para ela. Porque aí, como você diz, tem uma dúvida? Então... Obrigado.